Aê irmão, a parada é o seguinte, só não vai morrer pela misericórdia de Deus, mas o que caber é, é ficar careca, não gritar bem Porque olha as ideias dela, o marido privado e ela tá aí fora só distribuindo a perereca Quem mandou uma carta nem chegou com jambudinha mesmo é que fica careca Não comparto com as ideias dessas, eu não, não comparto com as ideias dessas Não comparto com as ideias dessas, porque quando era motorzão, robozão, ela tava lá no garocão Sacava doitão com quem pagasse de loucão, mas as ideias foi assim não Cinco anos no fechado ela nem me deu atenção, os parceiros vêm aqui já me passou a confusão Fiquei boladão, se eu falar que não, tô mentindo, irmão Tô mentindo, irmão, tô mentindo, irmão Porque olha as ideias dela, o marido privado e ela tá aí fora só distribuindo a perereca Nem mandou uma carta nem chegou com jambudinha mesmo é que fica careca Não comparto com as ideias dessas, não comparto com as ideias dessas Não comparto com as ideias dessas, é crime na perversa Esse é o DJ Jaga Esse cara é louco, hein Porque quando era motorzão, robozão Ela tava lá no garopão Sacava doitão com quem pagasse de loucão Mas as ideias foi assim não Cinco anos no fechado ela nem me deu atenção Os parceiro veio aqui e já me passou a conclusão Fiquei boladão, sem falar que não Tô mentindo, irmão Tô mentindo, irmão Tô mentindo, irmão Porque olha as ideias dela Marido privado e ela tá em fora só distribuindo a tereca Nem mandou uma cana, nem chegou com o João Botinha, nem nem quem fica careca Não culpado como as ideias dessas Não culpado como as ideias dessa Não culpado como as ideias dessas Que mina perversa Lerereraia Lererereraia É o Lãozinho G.H. Lerereraia Lerereraia Aê irmão A baralha é um cliente A pessoa não vai morrer pela dificuldade de Deus Mas o que caber é Fica careca, não grita mesmo Esse é o DJ G.H. Esse cara é Louque Vai! Não grita mesmo